Pois é, pessoal, tá acontecendo no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? A convenção do PL lá no Maracanãzinho pra apontar Bolsonaro como candidato à presidência da República, hein? E adivinha? Vamos ver se tá cheio, se não tá cheio. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Açúcar Azulado e várias outras pessoas. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, né? Vou mostrar aqui como é que tá lá o negócio. Deixa eu pegar aqui, olha só a quantidade de... Olha lá, tá lotado, a tela em cima no Maracanãzinho, o público cheio de gente, o pessoal na porta pra entrar também, um monte de gente querendo entrar ainda na porta lá. Vocês lembram o que aconteceu, né? O pessoal da esquerda tentou reservar as vagas todas lá no Maracanãzinho, e não comparecer pra conseguir, talvez, esvaziar o evento e coisa e tal, mas não deu muito certo, não, tá? Não deu muito certo, não. O lugar lá lotou completamente. Olha lá, a tela em cima, se você ver algumas imagens mais do início, tinha alguns lugares vazios na arquibancada, por motivos óbvios. O pessoal tava chegando ainda, né, gente? Que a esquerda vai arrumar umas fotos mostrando vazios na arquibancada? Eles vão, mas como? Pegando a mensagem de mais cedo aqui. Esse aqui é vídeo, ó. Não dá nem pra disfarçar esse primeiro aqui, ó. Que mostra o pessoal lotado, a tela no último andar lá da arquibancada do Maracanãzinho, cheio de gente, lotou o Maracanãzinho. E tinha gente do lado de fora tentando entrar ainda, ficou um monte de gente lá do lado de fora, lotou completamente a convenção do PL. Como eu expliquei pra vocês, essa convenção do PL não tem nada de mais, assim, já tá tudo certo, é mais um evento mesmo, é só uma formalidade do ponto de vista político, ele já tá escolhido, né, mas é a festa, a questão toda é essa, é a festa, né? E tem aqui também, aqui ao vivo, nesse momento... Nesse momento, o Bolsonaro tá fazendo o discurso dele lá, que eu tô gravando aqui o vídeo, né, tá ao vivo aqui na página da Folha Política, e... Enfim, festa grande, encheu de gente, o esquema da esquerda não deu certo, lamento informar, expliquei pra eles qual é o problema, né? O problema foi que esse tipo de coisa até funcionaria, se eles tivessem mantido a coisa em sigilo, no que abriram pra todo mundo, é lógico que o pessoal se preparou, ah, não, então pode chamar o pessoal que a gente vai deixar entrar na porta, né? O Trump, por que isso funcionou com o Trump? Porque o Trump não ficou sabendo, ele só ficou sabendo no dia que acontecia a convenção lá do Partido Republicano, e daí pra você chamar as pessoas, fazer propaganda, aí é complicado, né? Quem não tinha ingresso nem ia, então não deu pra corrigir o problema, apesar de que também não teve nada de mais isso aí, o Trump encheu todos os comícios dele lá durante a campanha, não é a convenção do partido que vai fazer diferença no final das contas, né? Enfim, tá bem cheio lá, muita gente, aliás, aqui do lado de fora pra entrar aqui, a fila pra entrar lá dentro, aqui cheio também o lugar, né? É lógico, atrás do palco não tem ninguém, né gente? Mas atrás do palco é atrás do palco, né? Enfim, realmente impressionante a quantidade de gente que foi lá no Maracanãzinho, olha só a fila pra entrar lá no PL, muita gente mesmo. E lembrando também que, é lógico, tem aqui o pessoal da esquerda fazendo as deles, né? Enfim, e ontem também, pra quem não sabe, teve uma quantidade enorme de gente na carreata do Bolsonaro, aqui ó, isso aqui, lá no Espírito Santo, olha só gente, muita gente mesmo. Isso aqui é aquela praça que tem lá na... Praça do Papa, não é isso? Ou não? Não, eu não conheço. Já fiz alguns trabalhos em Vitória, estive em Vitória algumas vezes, mas eu não conheço muito bem não. Enfim, tava cheio lá em Vitória também, fizeram uma motocicleta enorme aqui, olha só na ponte, na terceira ponte aqui, cheio de gente. Tava enorme a motocicleta lá do Bolsonaro, lá em Vitória, realmente impressionante o apoio dele, né? Esquerda não conseguiu o que ela queria, Bolsonaro fez a convenção dele, chamando a atenção, muita gente mesmo, Lula nem foi na convenção dele, justamente pra evitar a comparação, porque ele sabia que se aparecesse lá na convenção do PT, ia estar uma meia dúzia michuruca de pessoas, nem pessoas, só de esquerdista, né? Ia estar meia dúzia de esquerdista lá na convenção dele, e aí ia ficar feia a comparação. O Lula falou, não, nem vou na convenção, não vai ter convenção. E pode esperar que vai ser assim o comportamento do Lula. Ele não vai a lugar nenhum, porque ele sabe que se for, vai fazer comparação, e na comparação ele vai sempre perder, né? Bom, até porque, nas outras comparações, ele também perde, né? Por exemplo, o Poder Data tá fazendo aqui a questão dos palanques de Bolsonaro no Brasil, né? E o Bolsonaro tem palanque em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção do Rio Grande do Norte. O que quer dizer ter palanque, né? Tem palanque em... Tem um candidato naquele estado que apoia Bolsonaro. E o curioso, na verdade é assim, não é que ele não tenha palanque, é que o palanque dele no Rio Grande do Norte é do Solidariedade, é da oposição. Em tese, apoia Lula, mas no estado do Rio Grande do Norte vai estar apoiando Bolsonaro. Eu vou te falar um negócio, a política no Brasil realmente é um negócio intrincado, né? Mas repara que todos os grandes estados o Bolsonaro tem um palanque, um palanque firme, né? Porque também o fato do cara... Eles botam aqui terceira via, terceira via é PMDB. E tem muito PMDBista do lado de Bolsonaro. Não tem no Nordeste. No Nordeste é todo mundo da coligação nacional, né? No Ceará é a União Brasil, mas o candidato é bolsonarista pra caramba, é totalmente a favor do Bolsonaro. Então, a situação aqui do Bolsonaro tá muito positiva nisso daqui. Eles, curiosamente, nessa reportagem do Poder 360, não colocam o mapinha equivalente do Lula, por um motivo simples. O Lula tem um monte de estado que ele ainda sequer tem palanque, né? Minas Gerais tem o Calil. Aqui no Rio tem o Freixo, mas o pessoal do PT quer se afastar do Freixo, porque sabe que o Freixo aqui no Rio já tá com pecha de... Não vai ganhar nada. O Freixo aqui no Rio não ganha. Ele tem lá os 30% de votos que ele tá na pesquisa, porque é os 30% de socialista que tem por aí mesmo, não tem jeito. Esse pessoal vai votar nele de qualquer forma, mas ele não consegue sair dessa bolhazinha de socialista do Leblon. Não vai a lugar nenhum, né? Então, realmente impressionante a ligação aqui de Bolsonaro em todos os estados brasileiros. Todo mundo tem alguém pra apoiar Bolsonaro. Lula não tem essa abrangência toda e isso faz muita diferença. Segundo o Ciro Nogueira, Bolsonaro vai liderar as pesquisas até o mês de agosto. É aquilo que eu falo. Eu acho que já tá liderando, na verdade. Essas pesquisas aí, meu amigo, sinceramente, acho uma besteira isso daí, mas vamos ver como é que fica, né? Vamos acompanhar isso daí chegando mais perto da eleição pra gente ver exatamente o que acontece. É lógico, agosto, setembro, outubro já vem em seguida. Ou seja, a gente já tá chegando perto, já faltam uns 60 dias só pras eleições. E, motossiata já falamos, Bolsonaro continua falando lá. Eu tô gravando esse vídeo agora por volta das 11 horas da manhã, tá, gente? Então, na verdade, por volta do meio-dia. É, não, já passou do meio-dia. Tô gravando por volta do meio-dia isso daqui e devo colocar agora, daqui a pouquinho, no ar, mas Bolsonaro tá falando lá na convenção do PR, né? E, no final das contas, aquele negócio, né? Com inimigos desse tipo, com adversários desse tipo, como que Bolsonaro vai perder, né? Vocês viram essa da Bebel Gilberto, né? A filha do compositor João Gilberto e coisa e tal, de jogar a bandeira e pisar na bandeira e coisa e tal. É o que eu falo, bicho. Esse pessoal quer perder. Só pode ser. Olha, eu sou libertário, tá? Eu acho que bandeira não serve pra nada. Símbolo nacional? Não me tomem por nacionalista, não. Eu acho que Brasil não quer dizer nada. É fronteira, linha imaginária. Eu não acredito nesse troço, não. Mas, eu reconheço que a população brasileira leva a sério esse troço. A população brasileira se sente ofendida quando ela faz esse tipo de coisa. Olha que maravilha. O pessoal da esquerda quer perder, cara. Eles querem perder. Eles estão fazendo força pra perder. Pra quem não viu o que ela fez, deixa eu tocar aqui pra vocês darem uma olhada aqui. Ela botou a bandeira no palco. Algumas pessoas até aplaudiram porque acharam que ela ia fazer um negócio com a bandeira. Ela jogou a bandeira no chão e pisoteou a bandeira. Teve vaia. Teve gente que aplaudiu. Teve vaia. Isso foi lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil não ficaria bem ela fazer isso, né? Até porque... Bom, enfim. A questão toda é essa. Não importa. Esse pessoal eles se enrolam sozinhos, né? Lula. É só deixar o Lula falar que ele se enrola sozinho. Não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.